Nostalgia Nostalgia Acho que todos entendem esta palavra Nostalgia Nostalgia Sekom Que Sejam Que Sejam 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 Em flo É muito namoraria Tudo é fado Tudo é vida Tudo é amor Sem guarida Dor, sentimento, alegria Tudo é fado Tudo é fado Retalhos de vida e morte É muito namoraria Tudo é fado Tudo é sorte Retalhos de vida e morte É muito namoraria Obrigada Muito obrigada Muito obrigada 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 Obrigada